Tratamos o projeto de redução de mensalidades escolares em percentuais variados de acordo com a quantidade de alunos. Não temos a pretensão de que esse projeto de lei que foi aprovado hoje seja perfeito. Ele pode ser criticado e deve. Também não suspende o diálogo com os envolvidos, com os pais e com os empresários do ensino. Nosso desejo é que seja repassado para os pais e alunos a redução de custos que existe por conta das aulas estarem suspensas, mas com os devidos cuidados para que não provoque nenhum tipo de mal-estar maior no aspecto de gestão financeira dessas empresas. Queremos que os empregos sejam mantidos, mas era necessária essa intervenção da Assembleia Legislativa para garantir os direitos da população. Enfim, a Assembleia cumpre com o seu papel constitucional de defender os interesses da sociedade.